Hi everyone, my name is Lincoln, I'm Connect Pastor here at Audacious Church for Latino America and Portuguese Speakers. Today I will be speaking to you in Portuguese. Provérbios 19, 20 e 21 diz, Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. No versículo 20 ele fala sobre o caminho da sabedoria. As pessoas que têm os ouvidos atentos ao conselho e o coração aberto à instrução, colocam os pés na estrada da sabedoria. Embora o conhecimento não seja sinônimo de sabedoria, por outro lado não existe sabedoria sem conhecimento. Portanto a sabedoria procede à instrução, e a instrução é a base da sabedoria. No versículo 21 fala sobre o planejamento e confiança em Deus. Embora o planejamento seja muito importante, devemos lembrar que o nosso planejamento deve estar alinhado com a vontade de Deus. Por mais que façamos planos detalhados, é Deus quem dirige nossos passos. Nossa confiança deve estar nele, não apenas nos nossos próprios planos. Como cristãos devemos buscar a vontade de Deus em nossas vidas, e estamos dispostos a ajustar os nossos planos de acordo com a vontade de Deus. Quando colocamos os planos nas mãos de Deus, podemos confiar que Ele nos guiará em cada passo do caminho. E lembre-se, sabedoria, planejamento e confiança em Deus. Que Deus te abençoe.